A Defesa Civil em Manhuaçu realizou um balanço parcial dos estragos provocados pelas chuvas. Somente no último sábado foram quase 80 milímetros de chuva em um período de pouco mais de uma hora. Enxurradas alagaram ruas em vários bairros, adingindo casas e estabelecimentos comerciais. A coordenadora do órgão, Vininha Nassif, tem os detalhes. Ainda estamos fazendo levantamento, porque toda hora chega alguma informação, alguém pedindo vistoria. Mas até então, os principais bairros afetados por alagamento foram Coqueiro, Bom Pastor, Baixada, Baix Santana e o Engenho da Serra. Nós tivemos queda de barreira na MG111. Queda de árvores em vários locais do município, pontuais. Ainda as pessoas estão informando, mas também tivemos muita queda de árvores. E as famílias, aproximadamente 20 famílias, ficaram desalojadas. Ou seja, tiveram que deixar suas casas, ainda que voltassem depois, porque a maioria já retornou. E nós tivemos uma família desalojada, que é aquela que não pode retornar para o imóvel, na nossa avaliação, no momento, onde caiu um muro, mas muito próximo ao rio. Obrigado. Obrigado.